A partir de agora, você vai acompanhar todos os lances do grande show da alegria! Acompanhar todos os lances do grande show da alegria! Contra-ataque armado dentro do Camorãeo da Garota meteu a trigola na Postrinha! Founda, ganhou! É do jogo 3, 81. Galo, Miguel enriquei um jogo de boa na lagoa que trabalha por Alê Oéberto e perde a parada pela segunda caminhota no caminho número 2. Caminho número dois, é ele, garotinho, Marque Aurelio levantou, trouxé Quero Guão! Então Josiel perde a parada, recupera, na bola, 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 bola! Aplausos Chega lá, para o jogo Pão chão mais uma vez só pelo meio do campo O garotão domina, pelo meio do campo o garotão domina, na parte do peito botou no pernano Melhor que o sistema defensivo Lançamento na ponta direita, olha lá a questão Boa, bola, 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 bola no gol Boa bola, bola, bola no campo É, chega esse jogador do campo Não consegue melhor, acompanha Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.